E o retiro que eu disse, Infamous, foi o que me marcou, na verdade, porque foi o primeiro jogo que eu platinei. É, mano, também foi o primeiro jogo que eu platinei. E, mano, comprei o PS4 por causa do Infamous. E tem lá no canal Carteiro Cosmo o primeiro vídeo review de Infamous, eu falo. Pera, tem? Mini Wilson. Tem? Primeiro vídeo que eu postei no Carteiro Cosmo. Vou ver agora se é oficial. Cara, eu... Eu achava bizarro o fato de tu poder virar partícula e passar nos buracos. Sai correndo neons, caralho, assim. Eu achava muito foda a liberdade do jogo, assim. Porra, era maneiro demais, cara. Pertei no canal Carteiro Cosmo. Pô, tio, eu... Mano, eu comecei o canal com TPR. The Postman Review. Eu comecei o canal com TPM. The Postman. Tá lá. Cara, tem que apertar e correr pra ir rapidão. Como assim? Aperta ali e vem correndo rapidão. Desculpa, senhor. Aperta aí. Ah, um xingamento. Vai, 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 vai. É isso, cara. Nossa, não, tá escrito tudo errado nesse vídeo. Tudo. Era isso, cara. Tu não é a música do Carteiro Cosmo, né? Não. Eita, porra. O cara meteu meme. Gostosamente. Oh, yeah. PlayStation. Super S, Microsoft. Sua puta. Ah, desculpa. Yeah. That's my Kaijoff video. Oh, yeah. Para você ter ideia como eu amo uma série... Oh, yeah. Wilson. Awesome. Minha reação foi tipo... Holy fuck the shit. Olha esse... Ah, cara. Não, não, não. Tira daí. Minha reação foi tipo... Holy fuck the shit. Holy fuck the shit. Eu era um pequeno senhor Wilson, mano. Holy fuck the shit. A minha reação foi tipo... Holy fuck the shit. Caralho, eu não tava esperando. Eu fiz um cocôzão que a minha reação foi... Holy fuck the shit. Caralho, cara. Cara, esse foi o começo do Carteiro, mano. Cara, chupa... O cara era o sonista tunado. Cara, mas eu... Mano, eu era muito querendo ser o senhor Wilson, cara. Pô, velho, sério? Eu mandei um atingamento em inglês, sério? Eu não percebi, velho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cada episódio do Star Wars vai ter 30 segundos. Ah, não. Da review de infância... Do Jean, cara. Todo início... Pra que é que tu foi falar disso, cara? Valeu. Valeu.